O ministro da Agricultura visitou hoje o show rural Copavel que ocorre durante esta semana em Cascavel, no Paraná. Carlos Fávaro garantiu que em breve será divulgado um pacote de apoio ao setor que sofre com perdas na safra em diferentes regiões do Brasil. O ministro cumpriu agenda em diversos locais aqui na feira, teve reuniões com entidades e participou de lançamentos. Ele chega no momento em que a colheita de soja do Paraná alcança 25%, segundo o Departamento de Economia Rural, o DERAL. E o cenário é desigual nas regiões. Enquanto alguns municípios do Paraná atingem bons resultados, outros colhem abaixo de 40 sacas por hectare, com perdas que podem atingir de 30% a 40%. O setor cobra do Ministério um pacote de socorro ao agro. Entre lavouras ruins e médias, a área soma 40% aqui no Paraná. O ministro e o secretário de Política Agrícola, Nery Geller, comentaram o assunto. Nós não podemos tratar este momento que vivemos como crise, mas é um momento de atenção. Atenção porque, apesar de alguns lugares, algumas localidades do Brasil, nós estamos tendo quebras significativas na produção em função dos intermédios climáticos. Nós temos outras regiões, como, por exemplo, o Rio Grande do Sul, que suple uns 10 milhões de toneladas a mais do que produziu ano passado. A Argentina, 20 milhões de toneladas de soja a mais do que produziu ano passado. A mensagem que trago aqui, os produtores que tiverem problema, tenham a compreensão que o governo está atento, fazendo os cálculos, acompanhando a nossa secretária de Política Agrícola, o ministro Haddad, o presidente do BNDES, a Luísa Mercadante, para que nós possamos estar ao lado do produtor e ele superar esse momento difícil, sem que haja uma onda de recuperações judiciais, sem que haja unidade de imprensa, sem que haja juros de mora, que ele possa dar instabilidade aos nossos produtores. Nós estamos atentos e, na hora certa, na medida certa, nós vamos estar lançando medidas aos produtores. Amanhã nós vamos ficar aqui na OCEPAR, aqui na Copavel, discutindo com as cooperativas, qual o tamanho do problema, quais as soluções que eventualmente precisam ser apresentadas. Muita cautela, mas com certeza o governo é muito presente. O ministro também comentou sobre as desapropriações de terra e como esse processo deve ser conduzido. Não podemos, em vista de uma política de beneficiar A, em detrimento de B. Então, o melhor caminho para isso é que faça, primeiro, a possibilidade de permuta da área. E, segundo, a aquisição de áreas, preferencialmente públicas ou privadas, para que não dê prejuízo para nem um produtor. Outro ponto destacado é a abertura de novos mercados para aves, suínos e bovinos. O ministro Fávaro garantiu que ainda neste ano deve dobrar o número de habilitações de frigoríficos que possam exportar para a China e que também pretende conquistar o rigoroso mercado da Coreia do Sul e do Japão. O ministro ainda anunciou que está suspensa a importação de tilápia. E o empresário, muito competente através das cooperativas das suas empresas, fazem com que o Brasil alcance os melhores patamares do mundo de sanidade. Veja que só quatro países do mundo, como exemplo, não tem gripe aviária nas suas criações comerciais. E um desses é o Brasil. Por isso, estamos chegando a quase 40% do frango consumido do mundo. Nós vamos manter essa arrégua nesses patamares de exigências, por bem e pela força da nossa atividade aqui. Outro exemplo que quero fazer com tranquilidade aqui, principalmente aos integrados de piscicultura com tilápia, é que detendo nenhum, antes de sair para cá, que seja suspenso imediatamente toda e qualquer importação de tilápia do Valtimão. Para não colocar em risco o nosso sistema sanitário.